O que se chama de um grande propósito brasileiro, é filho de Luiz Gonzaga, mas Luiz Gonzaga já seguiu a carreira, inventou um novo modelo de banhão, forró, criou o estilo do estilo. Invevece o seu filho, sendo criado no Rio de Janeiro, a percorso da Estada do Santo, que é um grande santista brasileiro. Ok, ok. E o nosso último peço, que salutamos com tanta alegria. E tem que não ter a vergonha de ser feliz, cantar, e cantar, e cantar a beleza, dizer um eterno aprendiz. Ai meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que a vida é bonita, é bonita e é bonita. E a vida, e a vida, e a vida o que é? Diga lá meu irmão, ela é a batida de um coração, ela é uma doce ilusão. A vida, ela é maravilha, ou é de sofrimento, nega alegria, ou lamento. O que é, o que é, meu irmão? A quem falei que a vida da gente tenta dar no mundo, é uma gola no brilho, que nem dá um segundo. A quem falei que é um divino mistério profundo, é o sofrimento e a dor, uma atitude revela de amor. Ela diz que a vida é viver, ela diz que a vida é viver, ela diz que melhor é poder, pois o que é, meu irmão, do que é o sofrer. Eu só sei que confio na força, e amor sempre põe uma força da fé. Somos nós que pudemos na vida, como eu tenho que dizer que é, sempre desejada, por mais que esteja errada, e nem quer a morte, só saúde e sorte, e a percunda roda, e a cabeça agita, eu fico com beleza das postas das crianças, é linda, é bonita, e a família é brava. E ver, e não tem a vergonha de ser feliz, e cantar, e cantar, e cantar, e cantar, e cantar, e cantar, a cabeça agita, e cantar, 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 A vida para encontrar, ser feliz Cantar, e cantar, e cantar A beleza que Deus tem da nossa vida Meu Deus, eu sei Que a vida devia ser melhor E será Se isso não invade que eu ia ficar É bonita, é bonita e é bonita Mas isso não invade que eu ia ficar É bonita, é bonita e é bonita Mas isso não invade que eu ia ficar É bonita, é bonita e é bonita É bonita, é bonita e é bonita É bonita, é bonita e é bonita Se inscreva no canal 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 E aí